Ah, mas que saudade eu tenho da Bahia Ah, se escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a tua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é cheio de maldade, ilusão Ah, se escutasse hoje eu não sofria Ah, essa saudade dentro do meu peito Ah, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Conhece no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz Que teve de desabafar, dizendo todo mundo que ninguém diz Veja que situação e veja como sofre um pobre coração Pobre quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz Pobre quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz Pobre quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz